Os caracóisinhos, pessoal, e o pessoal de Lisboa gosta muito de caracóis. Eu também gosto, pessoal, eu não tinha um bocado de noite de provar, mas agora também gosto. Aqui está o som agudo, o som dá para a esquerda, e agora tenho que ir para cima e comer um espinafre. Pronto, pessoal, acho que deu para vocês perceberem como funciona este modo, digamos, de visão aérea. Vou-vos agora mostrar o modo 3 dimensões, vou fazer um escape aqui. Isto não está traduzido, vou ter que traduzir isto, pessoal. Vou ter que traduzir isto, pessoal. Esqueci-me de traduzir esta parte aqui. Ele diz que está a perguntar-me se eu quero confirmar se eu quero, digamos, cancelar a nossa refeição. E vou dizer sim. E também tem ainda uma coisa que vou ter que traduzir. Tem aqui algumas coisinhas que não estão totalmente traduzidas. Está a dizer que o pequeno almoço, vou ter que traduzir aquela frase ali, também. Então está aqui a nossa emenda toda que nós fomos comendo. Então cada com setas para baixo, pessoal. Pronto, agora contá-lo, ele diz entrar no site do jogo para ver as melhores pontuações. O site está em japonês, portanto não interessa. Aqui não aparece para enviar pontuações porque no modo de treino não dá para enviar pontuações. Outra coisa chata neste jogo, pessoal, é que não dá para ir para o meio principal. Não, eu pelo menos não sei. Para sair daqui, mesmo que eu entre no site do jogo, não dá para ir para o meio principal. Então nós temos que fechar o jogo com Auto F4 e voltar outra vez a entrar nele para podermos jogar novamente. Vamos então a isso. Agora vou-vos mostrar então o modo, digamos, três dimensões. Vamos fazer o modo de sobrevivência na mesma. Já sabem que tab, nós selecionamos, seta acima, seta abaixo. Nós andamos neles, vamos aqui para treinar. Mas não estava a perspectiva de jogo, visão aérea. Vou fazer seta para baixo, três dimensões. Olha, já desbloquei mais uma música. Então vamos ver, nós só jogamos ali no treino e já vamos desbloqueando coisas, pessoal. Portanto, isto não é nada difícil de ir desbloqueando. É interessante, nós cada vez que desbloqueamos mais coisas é muito interessante. Vamos aqui para a rada de espaços para começar. Até vou pôr a música Original 2, que é do género da 1, só que tem mais e mais variantes. Existe aqui uma música em que o próprio Oko Tank começa a cantar. Mas é sempre a mesma música, só que vai tendo versões diferentes dela. Vamos lá, vá lá, vamos fazer aqui barra de espaços em começar. Eu pus três dimensões, deixa eu ver. Vamos começar. Então reparem nisto, pessoal. Neste momento eu estou ouvindo um som à direita, quero dizer. Tenho duas hipóteses. O caminho como se fosse praticamente a visão aérea, digamos, que é caminhar dando passos para a direita. Neste caso, o som que eu estou ouvindo à direita é com a letra D. Ó, ele a caminhar. Estão a ver, ó. Mas parece que ele nem caminha tão rápido para a direita e para a esquerda como se fosse para a coisa. Ou podemos, com Shift, seta para a direita e girando. Olha ali, ó. Ó, Shift, seta para a direita e esquerda. Isto não dá para traduzir, pessoal, porque está mesmo com voz própria. North é norte. Quando diz North East é sinal que está, digamos, a Noroeste. Quando diz East está a este. Quando diz East e South está a Sudeste. Quando diz South está a Sul. Quando diz South e West ao mesmo tempo é porque está a Sul do Oeste. Quando diz West está para Oeste. Quando diz West e Norte ao mesmo tempo está para Noroeste. Portanto, vamos pôr para, digamos, Nordeste. Estou a caminhar. Um javali assado. Seta para cima que eu andei. Estou a vir um som atrás de mim. Vou fazer Shift, seta para baixo. Olha, olha. Baixinho. Vou girar ligeiramente para a esquerda com a seta para a esquerda. Estou a girar com a seta para a esquerda. Ok. E está com a vida. Estou a vir um som já para trás de mim. Shift, seta para baixo. Ele virou-se. Agora Shift, seta para a direita. Ele virou-se para Norte. Shift, seta para a direita. A vir de frente. Estou ali ainda para cima. Sempre que nós ouvimos o som agudo, aqui muda a perspectiva, pessoal. Quando nós ouvimos o som agudo é porque a comida está à nossa frente. Quando nós ouvimos o som grave é porque a comida está atrás de nós. Olha ali, ó. Está atrás de nós. Olha ali, olha só. Então, Shift, seta para baixo. Ah, que delícia. Seta para baixo, Shift, seta para baixo. Estou a vir o som ali atrás de mim. Tenho que fazer Shift, seta para a direita depois ao chegar lá ele. E pronto, pessoal. É assim que funciona o modo de três dimensões. Já muda muito o estilo de jogo. Praticamente, não giro. Eu praticamente, pessoal, não giro com a seta à esquerda e a seta à direita porque é muito lento. Para isso, pessoal, se vocês quiserem usar a seta à esquerda e a seta à direita, recomendo o rato. Quase nem ouvia, caramba. Mais. Deu. Portanto, pessoal, se vocês quiserem girar rápido, façam isso. Se não quiserem girar rápido, façam como eu. Usam praticamente Shift, seta à esquerda, Shift, seta à direita. Ele consegue apanhar rápido ao avião. Jesus, carriquinho. Resumo, passadinho. Acho que eu estou a ficar com fome, pessoal. Uma torta de frutos, também quero, pá. Está por trás de mim. Shift, seta à direita, Shift, seta à direita. O camarão alarrilho, que bom, com os comelhinhos. E aquela cebolada, que maravilha. Há aqui outro. As ovas, pá. As ovas picantes de peixe. Os ovos picantes de peixe só têm uma coisa boa. Que é, com o número 4. Já temos ali pontos de energia para queimar os nossos adversários. Eu disse ainda há pouco, pessoal, mais nele. Eu disse que para nós darmos a volta de 180 graus, era engraçado. Eu pensei que ele caminhasse para trás. Eu disse uma grande gralha, pessoal. Peço imensa desculpa. Para caminhar para trás, é a letra S. Ai, pá. Que gralha. Para caminhar para trás, pessoal, é a letra S. É aquilo que caminha para trás. Se nós fizermos seta para baixo, não temos que fazer nada shift. Nós com seta para baixo, giramos 180 graus. Peço imensa desculpa pela minha gralha. Caminhar para trás, é a letra S. E para nós virarmos 180 graus, é realmente só seta para baixo. Não temos que fazer shift nada. Shift é só para a esquerda e para a direita, para girarmos... Não apanhou. Estranho. Estranho. Estes japoneses gostam muito do que eu não gosto. E pronto, acho que eu queria para vocês perceberem o funcionamento em três dimensões. Eu vou parar aqui o jogo com o escape. E parar. Depois tem que ter o desivisto. Vai sempre acontecer coisas por traduzir, pessoal. É normal e vou avançando lentamente, mas já vou partilhando o que eu tenho. Já está muita coisa traduzida mesmo. Vocês podem reparar. Vamos sair já do jogo com o Altair F4. Vamos voltar a entrar. E agora vou-vos mostrar a dinâmica mesmo em jogo a sério, sem ser em modo treino. Vamos pôr então... E entrar aqui. Vamos pôr... Ele guarda sempre o último nome. Seja-me se já desbloqueei algum modo de jogo. Olha, já desbloqueei uns modos que eu ataco ao tempo. Ou seja, só de nós irmos jogando, já vamos desbloqueando. E não falei-nos que faltavam, pessoal. Os modos que eu já desbloqueei são cinco. E este ataque ao tempo, pessoal, dão-nos... Digamos, começa o tempo, acho que são cinco minutos. Em vez de ser o que o nome decrescente, como é no modo bufete, é crescente. E nós, nesse tempo, temos de comer o maior número de alimentos possível. Eu também não sou grande coisa neste ataque ao tempo. E depois ainda existe o modo bufete. Que grande banquete! Esse aí, modo bufete, que grande banquete, pessoal. Em vez de nós termos 10 minutos no modo bufete normal, nós temos 30 minutos para comer o máximo de comida. Obviamente, se nós jogarmos com pássaros e os pássaros nos matarem, lá se vai o tempo e acaba o nosso bufete. Ou seja, isso aí é muito bonito, mas não podemos deixar o HP chegar a zero. E vou jogar em modo bufete, que são 10 minutos. Vou pôr o máximo. Pronto, vamos jogar assim. Já vai ter alguns passarecos para nós brincarmos com eles. Perspetiva! Estou indeciso. Vou jogar em visão aérea, porque para vocês é capaz de ser mais fácil. E para eu explicar também o que eu vou fazendo, é capaz de ser mais fácil. Se você já desbloqueou mais alguma música. Eu não desbloqueei mais nenhuma. E vamos começar então o jogo com barra de espaços aqui em começar. Vamos a isso, barra de espaços. Vamos ouvir comidas. Já está lá, vamos ouvir pássaros. E eu deixei de estar para vocês verem os pássaros que eu tenho aqui à minha beira. Eu disse-me logo, informação de alimentos e pássaros. Tenho aqui, a próxima coisa mais próxima de mim é uma bola de arroz, é um alimento. Tenho ali um queijo, a norte, a dezenópolis. Eu ando sempre a norte, tenho um queijinho para comer. E tenho ali já um roxinolzinho. Cada um dos pássaros, pessoal, tem ataques diferentes. Posso lembrar então de quê? Estou aqui a perder tempo, não vou apanhar alimentos nenhums, mas também o objetivo não é esse. O objetivo é vos explicar o melhor possível. Porque nós mesmo aqui no TAB, apesar de nós não sermos atacados, o tempo vai passando na mesma. Então o que acontece? Por exemplo, quando nos aparecem abutres, eles vêm quase sempre em conjunto. Eles varrem de leste para oeste. Então nós temos que fugir, digamos, do raio de ação deles. Quando aparecem com os gaivotas, elas varrem de norte para sul. Nós temos que fugir também do raio de ação delas. Quando nos aparecem... Portanto, esses são os pássaros que atacam sempre em grupo. Depois temos as galinhas. As galinhas não nos atacam diretamente, mas largam muitos pintainhos. E os pintainhos vêm correr a uma velocidade louca em direção a nós e começam-nos a picar. É uma miséria. Depois tem estes roxinolz que atacam mais ou menos, não são assim muito agressivos. Depois temos os... Olha os patos. Os patos, apesar de não serem muito rápidos, comem a nossa comida. Ou seja, se eles estiverem por lá e nós não os eliminarmos, eles vão comendo a nossa comida e também nos atacam. Isso também acontece com outra arma, que eu estou... Outra ave, que eu estou me tentando lembrar qual é, que eu já não me lembro. Ou, pronto, algumas aves comem a nossa comida. Outros são lentos a movimentar, mas picam muito rápido quando tivermos a atacar. Que é o caso do pica-pau. Não é muito rápido, mas quando começa a avicar... Pipipipipipi... Não acaba de nós, pessoal, em tirinho. Outros são muito rápidos, mas atacam mais lento. Existe o pombo, que são muito chatos os pombo. Porquê? Porque eles mexem-se muito rápido. Eles conseguem se movimentar extremamente rápido. E dão, assim, digamos, esvoa-se a delas muito rápidas e põem-se junto a nós. Não tiram muita vida. Mas a verdade é que o raio dos pombos estão sempre a chatear-me. Quando vejo um pombo atrás de mim, dificilmente resisto a dar cabo dele. Pronto, é isso, pessoal. Os animais, vocês... Tanto os pássaros que nos tiram vida e que nos comem os alimentos, como os animais, aparecem. Com os meus alimentos, aparecem aqui. Vamos então comer. Ali um peijinho. Já que os pássaros sabem que muitas pessoas têm um problema. É uma gralha. Em continuação, procure a próxima parte.